Com a mais gata do jet me deito, beat do moica na track eu levanto Gasios bag, papo do pai ser o homem do ano Com a mais gata do jet me deito, beat do moica na track eu levanto Gasios bag, papo do... Yeah, 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 yeah Você me desafiou, meu mano, já tô acostumado, mas cê tá ligado que cê tá fudido É verdade o desafio, cê desafiou, então deixa a verdade comigo Porque só conta mentira, cê é uma farsa em pessoa Cê tá ligado, JPK, sou a sua rima, mas cê tá ligado, vou Vou chegar na disciplina, te mutando como faz, sou pesadão O mano tá gritando, mas calma, é essa vibe Calma, cuzão, não precisa gritar, agora cê pode gritar, manda a minha punchline Essa que é a parada, cê tá pegando, cê não tá entendendo, tudo difícil Faço isso, mano, mas cê sabe que a sua rima é muito fraca, então vou ser só um detalhe Calma, não precisa gritar, sua vida de mano, cê sabe que eu vou chegar na rima é rara Aê, toma atento, quando que você começou a mandar no cara, hein? Só fala pra mim, pode pá, sinceramente mano, sabe que agora eu mando bem Você fala que isso foi um desafio, não é desafio, era o que eu melhor vi que tem Aê, então cê pode pá, cê toma uma bagulha, agora eu vou te explicar Esse cara aqui é muito egocêntrico, mas não é ideia, eu vou te matar Ele fala que eu só conto mentira, não tem uma ira, mas sabe que agora a minha rima é já rara Você fala que eu só conto mentira, então hoje eu vou te espancando com verdade na cara Cê tá se encaixando, tá feião Mas cê tá ligado que eu... Chega no meu nome agora, por que cê é cuzão? Eu mandei no cara, mas cê tá ligado que rimando agora, esse é o escroto Eu sou o melhorzinho, prefiro mandar no cara do que merecer os outros O que cê acabou de fazer? Fala pra mim umas ideias, que agora eu vou explicando no proceder Até porque cê sabe que agora eu vou chegando já rebaixo Ele não desmereziu os outros, tá se encaixando e tá feião Tá colocando seu parceiro pra baixo? Parceiro pra baixo, sem maldade Parceiro pra baixo, você vai chorar e só cê é uma batalha e não existe amizade Cê não faz a rima agora de improvisação Tá desmerecendo seu parceiro, cê vai fazer o que? Abriu o face, faz testão? Tudo bem Suavidade, mano, agora você é um canalha Esse cara aqui é a prova viva De que ele perde um amigo pra ganhar a batalha Ei, de novo mano, mas cê tá debochando, desrespeitando Mas tá suave, já esperava isso de você, por isso que eu não tô ligando Barulho pra batalha Tá porra Aê, porn de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas de JB Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas de Dupré Não entendi nada Uma mão só pro JB, família, uma mãozinha só Só agradeço Beleza Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, oito, nove, vinte, vinte Vinte, já tapei uma mão pro Dupré, por favor É cachorro, começa de um lugar, tá ligado, é melhor street put Começa daqui, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, sete, sete, dezoito, nove, vinte, vinte Vinte e um primeiro round Dupré Solta Tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Não 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 Aumenta esse Yeah Também no grito, certo? Yeah Yeah Então faz ap PT Mano Rota o plan Mata esse cara no trap, mata esse cara no trap Não faz a boca, olha o freio Mata esse cara no trap, mata esse cara no trap JB, trapstar, sabe mano no improvisado Ele acha que tem levada só porque na escola você era levado Aí não dá, sabe mano eu vou chegando com essência Ele era levado pelas más influências Porque piolho vai pela cabeça dos outros Mas sabe que cê é um escroto, infelizmente meu mano Cê sabe que agora cê só leva pro torto Calma meu mano que agora eu vou chegando Você é um escroto Depois da batalha você vai pra ganhar meu up Eu não era influência mano, você é o exemplo, sabe por quê? Parabéns, você é o exemplo, o exemplo de tudo que eu não quero ser Tá ligado que eu vou te bater? Só botando como foi levada, cê não é influência Mas cê tá ligado, eu trago a vivência agora na levada Vai batendo beat, vou batendo agora, cê tá ligado Que rimando é fraco, por isso, nessa parada Você tá ligado né mano, que rimando me destaco Na escola mano eu era levado, cê tá ligado Você é só adubo, na escola eu era elevado Por isso hoje eu te bato ao cubo Sabe que a rima é mupala Você batendo ao cubo, eu te bato na battery na sua sala Você não entende meu mano, cê sabe que eu faço assim E esquece a rima do fim Sem nada disso, cê não faz a rima é última Tu no porto, na sala de aula era aviãozinho Mas hoje meu mano, tô tipo aeroporto Tô voando alto, mas cê tá ligado mano, rimando é o Valen É tipo aeroporto, batendo em você E nos seus amigos também Pode passar, sabe mano eu faço free Esse cara aqui não é MC Até porque não é meu mano, cê sabe eu te mato Infelizmente eu saí da jaula Mas eu conheço os amigos que foi aviãozinho Não precisou tá na sala Realmente mano, trago vida louca Eu não preciso ser aviãozinho Mas hoje cê vê a mensagem sai da boca Essa aqui é a fita, cê tá entendendo? Mas cê tá ligado mano é levado Te bato naquela sala Porque eu sou o Alcubo Mas o flowzinho que é quadrado Terceiro! 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 Mano eu ir pra zero não Cê é louco ou cê é louco? É isso mesmo! Cê é par, cara Cê é par, cara Vim depois! Acho que é, dá certo Ah, uma boa teoria Zero negativo É porque se fizeram não é par Por que que 10 é? Zero é nada Só que um zero negativo É Negativo Negativo Não é que não é? É tão mesmo, parque Negativo Só beatzão Só beatzão Que aí ele colocou a mão Pô, eu vou saber, véi Tem uma peste Aumenta o beat aí Aê, caralho Geral Aê, geral Aê Aê Eternizando sabotagem O sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se cê curte hip hop Coloca sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem Uou 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 A discussão se zero é par Foda-se nessa parada Você não é MC E eu não tô falando nada Essa que é a fita Mas cê tá ligado que quando eu rimo você se esconde Zero é par Não, você que é neutro porque cê não ataca e nem responde Uou Pode ir pra Pode ir pra que eu vou botar Cê tá ligado que rimando agora meu mano Cê tá ligado cê perde pro jota Não vou botar Eu vou bater Na minha frente é um baita idiota É um baita idiota mas cê é um careta Zero não é par Você é um zero à esquerda Então segura Cê sabe truta é sem limite Se eu vim falar do zero Aqui já é feiquice Mas eu não vim do zero eu vim do menos 15 Hoje as mulher negra tem aplique E os cara não tem um Honda Civic Uou É isso né mo Com flow Alaska abaixo de zero é seu veneno Eu sou contra a polícia Por isso esse que é o palpite No beat de Honda Civic Madusk e Honda City Entendeu? Uou E aí Aham 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 Cê disse que eu sou um zero à esquerda Suave rima boa Prefiro ser um zero à esquerda Dá pra ver todo zero à direita na conta da minha coroa Ele fala pra você Siste suave Essa é a verdade Faço freestyle Essa é a originalidade Até porque meu truta Sabe que eu não desconto Não pode ser o Honda da seleção do Japão Porque tem olho gordo Porque tem olho gordo Tá ligado? Não oprime Pra você que é olho gordo Minha punch é o regime Então pega esse colírio Tá entendendo? Nesse round Eu não sou Honda do Japão Sou Honda ronça e sou nocaute Tudo bem mas cê sabe que eu faço rap por amor Claro que eu tô em regime semi-aberto É o nítido da minha cor E aí E olha que não foi a verdade É porque eu fui forjado Uou Todas mano Foi assim todas Foi 4 versos de cada um E foram 2 versos de cada um também Corne de rimas Barulhos pra quem gostou das rimas de JP Uou Indiferentemente barulhos pra quem gostou das rimas de JP Uou Vamos ver a próxima Tchau Tchau Tchau